Eu pago um plano de saúde já há muitos anos, eu vou usar. Tava com 58 e falei, vou fazer todos os meus exames. E comecei pela próstata. Aí, fazendo exame de próstata, eu fiz um ultrassom com Doppler. Daqui a pouco o cara me chamou e falou, Paulo, tem alguma coisa aqui estranha que tá irrigada de sangue. Eu olhei e falei, nossa, coisa estranha. Passou, levei pro urologista, ele olhou, doutor Fábio Leper, olhou pra minha cara, coçou a cabeça, ligou na hora. Preciso de uma internação urgente. Falei, falei, esse cara tá maluco, né, o que é isso? Aí ele falou assim, preciso fazer uma secagem pra ver o que é isso. Falei, vambora, sou assim, tem que fazer, vambora. Aí fui, aí ele tirou e falou pra mim, olha, Paulo, era um câncer maligno, depois de fazer a biópsia, um câncer maligno de grau baixo não invasivo.